eita povo abençoado pessoal estamos aqui em frente à rodovia José Sarney ok rodovia José Sarney aqui próximo ao povoado Tombo a poucos quilômetros da cidade de Salgado e temos essa propriedade aí para vender aqui em Salgado ok olha essa propriedade aqui mostrar uma casa bela quatro águas ok aqui a estrada do povoado ok pessoal vamos entrar aqui na propriedade o proprietário está aqui na porta vai nos recepcionar e dizer as maravilhas que tem nessa propriedade ok pessoal 200 mil oportunidade para vocês aí do canal giro na roça a propriedade toda morada aqui na frente ok e no fundo também morado né então a propriedade toda morada que é toda morada aqui na frente ó aqui o portão de alumínio ali o proprietário ok vamos entrar vamos entrar então na propriedade como é o nome do senhor Anderson aqui é seu Anderson que é o proprietário dessa linda casa aqui aqui nesse povoado ok pessoal a casa tem quantos quartos três quartos a casa dois banheiros dois banheiros nós vamos entrar ele vai abrir vai abrir aqui a propriedade para a gente dar uma entrar na casa e vão mostrar essa linda casa para vocês do canal giro na roça ok pessoal toda assim a casa propriedade uma tarefa de terra ok uma tarefa com uma casa pronta linda aqui vários pés de frutas ok para vocês do canal olha próximo a rodovia para quem quer sossego já está com a chacarazinha pronta está com a chacarazinha pronta aqui no interior do estado ok pessoal toda morada ó toda morada tem um arbusto aqui logo na chegada toda morada com energia energia na porta ok pessoal água luz e internet na porta ok água luz internet essa é a propriedade dos sonhos ok ok aqui é gramadozinho aqui do lado é aqui a casa um gramadozinho aqui do lado ok eu vou vou entrar lá para mostrar aqui o fundo da propriedade para nós entrarmos na casa ok aí você já vai acompanhando aqui é gramado invocada aqui certa propriedade pé de goiaba aí a propriedade vai até esse muro aqui é uma tarefa de terra pessoal uma tarefa com uma belíssima casa ok ele vai até mais lado que o muro ou não só até o muro ele vai até a beira do rio ele vai até a beira do rio chega no rio então aqui tem rio a pronto pessoal é benção é benção uma tarefa de terra só que a casa está toda morada tá pensando que era só até esse muro final mas não vai até o rio ou seja tem um rio na propriedade é benção mangueira e tem sistema de irrigação aqui atrás a gente vai olhar atrás vamos olhar logo o sítio depois a gente olha a casa né tem essa mangueira aqui é a mangueira a mangueira frondosa aqui no fundo do quintal para passar o final de semana com a família aí aqui é pé de araticum um pé de araticum aqui frondoso também pessoal olha é nativo da natureza a natureza proprietário está dizendo aqui agora vamos mostrar lá tá no mato mas tem aí aí tem irrigação aí né tem quanto tem quantos pés de coqueiro aí quatro quatro nesses quatro aqui né não quatro e tem mais dois pequenos ali tem seis pés de coqueiro na propriedade pessoal ok ele não vai entrar lá agora mas tem um portão aqui é que ele botou um portão aqui para sair lá porque ele disse que está um matozinho ele não passou o trator mas aqui é tratorável né pode passar pode passar o trator aí à vontade aí ela vai até o rio ali né no caso aqui pode plantar o que aqui por macaxeira o que a pessoa quiser milho aí para o trator passar entra por onde o trator tá pelo fundo lá da propriedade lá na pela outra rua né descendo e entra lá ok pessoal ali é uma oportunidade para vocês aí do canal giro na roça ok a propriedade como uma tarefa de terra você pode tá passando trator lá atrás tem mais aquela ali é frutífera aquele pé ali é de vocês aquele grandão lá gene papo gene papo né então tem outro pé de fruta ali gene papo próximo do rio e no rio no próximo do rio assim no lugar mais próximo que é cinco metros né que não pode desmatar né você pode estar plantando um bananal fazer um bananal aqui aqui no quintal aqui faz um bananal aqui invocado nessa própria nessa parte do quintal todinho aqui pode fazer um bananal todinho aqui é que tem água tem rio para chamar o rio o rio tá aqui próximo o rio tá achando um zoom aqui o rio tá próximo aí a mata do rio aí está dando para vocês verem aí é a mata do rio ali próximo tá ok então a propriedade com o rio no fundo da propriedade isso é privilégio de poucos agora vamos ver a casa né vamos a casa 200 mil pedido do do proprietário ok venha para cá para fazer bons negócios canal giro na roça eu vou entrar pela frente da casa a porta vai mesmo vamos entrar aqui agora na casa ele tá pelo fundo aqui o fundo da casa só vai e aqui ali é um quartinho ali um banheiro tem um banheiro zinho aqui tá fechado não sabe entra por cá aqui tá pronto então aqui tem um banheiro aqui é aqui é uma uma área já mas com um fogão a lenha e uma churrasqueira né estufa e fogão churrasqueira e estufa é forno é forno aí pessoal olha o fogão churrasqueira churrasqueira e forno ok aqui uma pia hora de serviço para a dona de casa lavar a roupa ok vamos próximo vamos entrar agora aqui na os compartimentos dessa linda casa aqui no interior do estado em salgado próximo ao povoado tombo ok pessoal em frente à rodovia churrasqueira e forno aqui é a cozinha da propriedade madeiramento todo assim é novinho é uma saranduba ok todos os detalhes é o que é só aqui é a pia não vai olhando a bagunça aqui a cozinha ok aqui tá levando a gente aqui agora mostrar um quarto primeiro aqui o último quarto da casa né com uma suíte quarto suíte viu e tem esse banheiro tem uma lavada pra mostrar aqui esse banheiro já pronto todo no piso pessoal é todo no piso ó com box né chuveiro elétrico todo em bocadinha né todo no piso aí é toda a casa toda preparada ok quarto suíte último quarto da casa é uma suíte você pode estar trazendo suas visitas para passar final de semana com todo conforto ok cozinha último quarto agora vamos para a sala aqui é banheiro social da casa ok banheiro social todo pronto forrado ó todo no piso tá aí para você do canal giro na roça pessoal aí vocês aí é confira nossos vídeos havendo as novidades e veja se dá para você comprar uma propriedade dessa e vim morar no campo a chacarazinha top aqui em frente a rodovia e os assaneia poucos quilômetros daqui dá quantos quilômetros passava passa por cento três quilômetros você vai até de pé três quilômetros vai de pé vai para centro de salgado onde tem bancos escolas comércio todinho lá em salgado aqui a sala certo ele tá ligando a lâmpada aqui aqui é a sala da casa ok ó a sala aterrei ok aqui tem outro quarto ele vai ligar a lâmpada aqui do outro quarto tá certo é só aqui na sala proprietário fez uma área de ventilação olha que é uma área de ventilação top é tudo do vidro é blindex ok ó chega o vento vem uma área de ventilação toda pontinha ok pessoal essa é essa área de ventilação corre para todo lugar vem para a sala vai para o quarto ali ali é o outro quarto a sala de ventilação vai para todos os ambientes da casa ok sala e os outros dois quartos aqui é o segundo quarto da casa área de ventilação tá aqui vendo aí o calor se abriu aqui haja vento faz até frio aqui ok pessoal o outro quarto da casa e vai acompanhando aí no canal e vai acompanhando aí no canal giro na roça casa chácara com casa prontinha para você ver morar no campo aqui o quarto do casal maior quarto da casa ok ó ó ó beleza ok ok a casa pronta casa pronta chácara top aqui no povoado próximo povoado próximo a salgado a três quilômetros de salgado próximo ao povoado tombo ok pessoal e aqui área de ventilação ela vai para sala e vem com os dois quartos ok a casa tem três quartos três quartos duas salas né tem essa sala aqui diz de de uma salazinha de quando você chega logo você chega na casa você abre a porta aí você tem essa sala de espera aqui ok duas salas três quartos sendo um suíte uma cozinha e uma área de serviço top casa toda preparada chácara zinha aqui em salgado sergipe para vocês todos aí do canal giro na roça vai vendo pessoal aqui o proprietário não paga água a água é da cisterna também na cisterna ali a bomba joga para caixa d'água e água mineral bebi agora distribui para casa todinha depois que ele passa da cisterna para a caixa d'água água boa ok pessoal tá aí a oportunidade para vocês no canal giro na roça uma tarefa de terra com a chácara zinha pronta com algumas frutíferas mangueira ok mangueira aí araticum nativo aqui da região ok tem goiabeira tem coqueiro você pode chegar plantando mais coisas ok tem gene papo boa oportunidade para vocês aí do canal giro na roça ok pessoal 200 mil reais é a pedida aqui do proprietário bom venha conferir essa oportunidade do canal que só aqui tem então pessoal tá aí ótima chácara casa com quatro águas aí para vocês aqui do canal giro na roça ok aqui essa chácara top aqui é a local está passando lá ó bem vizinho a rodovia a três quilômetros da cidade você vai de pé a cidade de salgado ó beleza todo mundo se cruz ali lá em cima ele tá pedindo para filmar ali a área de ventilação né aqui do lado e eu vou fumar aqui do lado o proprietário tá pedindo para fumar aqui do lado toda protegida dentro do piso né toda no piso pessoal a lateral oitão da casa toda protegida assim contra chuva né ali a área de ventilação também toda no piso bocadinha casa para vocês aí do canal giro na roça pessoal só tem aqui viu só tem aqui para todos vocês do brasil e do mundo você que mora em outros países aí deseja vir para uma chacarazinha top aqui em salgado venha morar com qualidade 200 mil para vocês aí do canal oportunidade aqui que só tem no canal giro na roça chácara com rio uma uma tarefa de terra com uma bela casa com algumas frutíferas você pode chegar plantando mais ok pessoal ok pessoal oportunidade para vocês tchau até o próximo vídeo pessoal